Você não existe, ela diz ao abrir o apartamento, o sorriso projetando sombras nas paredes da sala, as chamas das velas dançando ao som de uma velha canção dos Stones, a mesa posta, o aroma de alecrim, vinho, rosas vermelhas, você não existe, repete, imaginei que nunca fosse lembrar, devolvo o sorriso, abro os braços e ela aceita o convite, os longos cabelos deslizam pelo meu ombro, ensaiamos alguns passos, evito fechar os olhos como se fosse preciso guardar cada segundo desse momento. Dez anos. Finalmente eu quebro meu silêncio. Dez anos. Nunca imaginei que ficaria tanto tempo ao lado de alguém. Ela ergue a cabeça, aproxima a boca do meu rosto, morde meus lábios e dali desce até ficar de joelhos abrindo com os dentes o caminho dos botões e zíper. Esqueço o jantar e não reajo ao ser engolido. A música abarca os meus gemidos. Não era pra ser assim, penso, mas foda-se. Repete como foi o banheiro. A música abrindo com os dentes. 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 sexual. A música abrindo com os dentes. Mas pra perpetuar conceitos de opressões que se baseiam em classe. Opressões que se baseiam em gênero. Opressões que se baseiam em ideias que a gente não devia aceitar. A gente acaba aceitando porque é uma construção cultural e a gente não pode deixar ninguém falar que é o contrário, que é uma naturalização, que as coisas são assim. Enfim, a ideia é que você esclare sua sexualidade, mas sempre se confie se você está reproduzindo padrões binários no sentido de que existem papéis e alguém tem que ser o homem ou alguém tem que ser a mulher. Isso aí, sei lá, a gente está em 2012 e isso aí tinha que ser uma outra discussão. Mas se você nunca leu uma mulher que se chama Judith Butler ou... Se você, sei lá, acho que seria bom ler isso aí e não assumir coisas sobre as pessoas, eu vou parar de tirar porque já estou falando muito. Valeu, obrigado Rafael, a Manda, o pessoal da casa, a filha das caminhadas aqui e já era. Obrigado. Valeu, Gringo!